Buenas galera, bem vindos mais um vídeo que vos fala, palo acha, esse jogo sempre tem que fazer isso Toda vez que eu abro o Ubisoft ele pede permissão e eu acabei de desenhar toda a webcam É, esse canto da foda, caramba, mas eu não consigo nem regular aqui a física aí Se tá de volta, deixa eu tirar o capuz, eu tô achando meio bagaceiro deixar ficar com capuz Acho que assim aparece mais a minha verdadeira aparência, né Enfim gente, quarta-feira é dia de pegar a recompensa e fazer os desafios, né Toda quarta-feira troca aqui, então vou pelo menos por um tempo tentar jogar duas vezes por semana até pegar força nos braços Gente, outra coisa, fiz minha vacina segunda-feira e não virei jacaré, tá Então, segunda-feira eu fiz minha vacina, não fiz live, né Ontem eu joguei com o Brubus World War Z, só que eu não transmiti, podia ter transmitido, né Mas hoje estamos aqui pra fazer o desafio da semana do The Crew E estamos sem conexão, estamos sem live Ah, rapaz do céu E voltamos Gente, tá Tá ruim pelo visto aqui a conexão, vamos ver se vai rolar ou não Tô achando que tá baixando a nova versão do Windows, cara Que isso é automático Super esquerdo Caiu de novo Meu Deus, vai cair quantas vezes Caiu de novo Gente, tá caindo direto isso aqui Deixa eu olhar aqui no gerenciador do Windows Se é algum problema Se é o Windows mesmo Sistema, atualização de segurança Windows update Não, não tá nem baixando Será que agora vai estabilizar? Coisas a se fazer antes Abrir o aplicativo aqui do Joystick E conectá-lo Porque eu não consegui fazer Eu vou formatar o PC, gente Eu vou não tá alto, né O volume tá bem altinho até Pro padrão Vamos ao QG Deixa eu ver se ficou azul Ficou azul É pra ser verde, mas Ah, tô saco cheio já de configurar esse aí E voltar pro azul Então, deixa eu ver se é irritado Talvez seja rinite Talvez Agora parece que deu uma estabilizada Boa aqui na transmissão Então tá ótimo Então, como eu ia dizendo, gente Quarta-feira é o dia de virada Aqui no Live Summit É o dia de desafio É o momento que a gente pega a recompensa Da rodada anterior Eu consegui Nem prata consegui Pelo visto Nem prata rolou, cara Então eu vou começar aqui com um Slalom Cara, tem um monte de carro que eu não tenho aqui Eita Depois vamos ver Depois vamos ver quanto é que vai custar esses carros Eu acho que eu não vou ter dinheiro Se tiver uma parte Já tá bom É Slalom Então não pode ser com esse carro Eu posso brincar Só deixa eu pegar minha recompensa do dia Do dia do level, né Falta bastante pra pegar esse carro aí Pontinho Mais um level completado Vamos pegar esse aqui Que ganha Um XP extra Vamos ver o que falta aqui Esse aqui Vamos pegar esse aqui Terminar de tentar pegar esse aqui Que é da Motocross Que a gente tem usado ultimamente Bastante nos desafios Olha Tem peças pra eu botar aqui Opa Essa aqui é o level máximo Pô Só que eu não quero esse aqui Será que eu tento o Fórmula 1, cara? Por dia, né Esse aqui é o meu melhor Fórmula 1 Então vamos nele Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau É, parece que o Fórmula 1 não é muito bom pra gente Pra isso Caramba Eu fiz tudo praticamente em terceira, cara Tá Agora vamos tentar um outro tipo de carro Não, vamos tentar mais um com o Fórmula 1 Mais uma com o Fórmula 1 Vamos só dar um totózinho aqui É, na direita ou na esquerda que começa? Na direita Ah, eu perdi um Ziccumé, Sashubé? É, eu errei aquele primeiro, ferrou todos os outros. Então, vamos lá, vamos lá. Tá, então agora vamos pegar o meu melhor veículo depois do Fórmula 1. Se não me engano é o TC393? Ah, esse aqui é o IPK. Aqui é Street, é o IPK. Meu melhor veículo é o IPK, é o mais rápido de todos. É, por que eu tô com controle? Agora eu vou pegar a velocidade. Meu fato tá chovendo né, só pra deslizar mais, mas acho que isso até ajuda um pouco. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não pôs o que segurar. E passei buzinando. Parece que a chuva não tá me colaborando muito. Tchau. Caralho Como é que eu consegui errar ainda? Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí, pronto, lad. Última vez. Eu acho que essa foi a minha melhor, cara. Vamos ver aqui, não, vou tentar mais uma última vez que agora secou a pista. Ai, sério, que eu freio demais. Ai, sério, que tem um veículo bossa aqui para atrapalhar? Ah, já foi. Ah, agora apareceu esses imbecil aqui e já era. Já era. Vou só terminar essa bossa aqui. Parece que os caras faziam só para atrapalhar. Estava muito bom quando não tinha ninguém. Ainda completei 10 mil, cara. Ah, se não fosse cada vez eu teria conseguido, cara. Porque o cara atrapalhou. Então tá a última vez. Mas agora eu vou pegar um barulho. Tá a próxima vez. Tchau. Tchau. Não peguei aquele. Não consigo frear cara, tem que ter freio de mão. É, faltou mil ó, o melhor acho que foi ainda com a primeira vez que eu fiz, tenho certeza. Radar, esse aqui é o osso, esse é o melhor caminho ao contrário, mas vamos fazer primeiro esse aqui. Ah, esse aqui é só passar o coisa, né? Sério que eu consegui acertar a última puni-carve que tem? Sim. É o 21. É o 21. Ah, droga. Ah, droga. Cadê o drag? Ah, droga. Ah. Olá, pessoal. Um pouco. E assim ficou pronto. Eu quero ver se eu consigo fazer a curva. Eu nem sei que velocidade eu cheguei, mas eu não cheguei nem perto de onde eu queria. Cadê o... Ah, o radar tá lá. É, foi bem pior, mas acho que o primeiro já foi. Léo, eu vou desistir antes. Como assim? Eu até ganhei umas pecinhas novas. Mas acho que quem vai fazer bonito aqui é esse carinha aqui. Ah, mas esse aqui é 391. Tem esse carinha aqui que vai fazer bonito. Tchau. Tchau. Não, isso aqui é ouro, cara. Qual que é a velocidade que eu chego lá com coisa? Opa. Aqui. Tchau. Só tem que acertar o ponto, né? Vou ter que dar uma puxadinha no final, ó. Tchau. 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 um Rally, né? Esse é o meu melhor Rally Cross Olha como eu sou lento, cara. Olha como eu sou lento, cara. Esse aqui só pra eu ganhar um pontinho já tá bom. Tá bom. Calma aí que eu vou de novo. Ah, não tem espaço aqui pra manobrar. Tá bom. Tá bom. Ah, esse aqui que eu fui bem e não consegui fazer cara, foda-se. Esse aqui eu controlei o carro, esse eu controlei cara, controlei, coisa que eu não fiz em nenhum outro, foi controlar essa porra de carro, mas enfim, ta ai minha pontuação, 82, ta na média, agora tem um Drift, vamos ver quanto vai custar a brincadeira, cara como me da vontade de gastar com esse jogo, ai ai cara, pega esse pacotinho, não são caro, mas também não são barato, não, 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 cai fora, eu não quero te ver, eu quero ver o pacotão, pacotão que vale a pena, pacotão ali ó, naquele amarelinho ali ó, esse amarelinho sempre tem o pacotão, que vergonha, eu to lá embaixo na tabela, não, 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 não é isso que eu quero, eu errei a barraquinha do seu Zé, não, 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 isso aqui é PVP, PVP não to nem perto de preparado, olha lá, aquela barraquinha amarela que eu quero, vamos ver quanto é que vai custar, cara tem que ter uma graninha boa, vamos ver quanto é que vai custar o pack, ai, e são vários veículos né cara, esse que é foda, não tem nenhum dos dois cara, caralho, caralho, faltou metade da grana, pra mim terminar o desafio eu vou precisar trabalhar, é isso, deixa eu ver o que que ta rolando... ... ... ... Caramba, gente Eita Essa semana deu ruim O que eu faço quando dá ruim Eu guardo para a semana seguinte É isso Não é todas as semanas que a gente pode ganhar Na verdade o ideal é gastar o dinheiro Quando vai dar bom, né Acho que esse é o único carro que eu tenho Que seja Razoavelmente no Drift Vamos ver se hoje Porque eu e o Johnny andamos treinando Então Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Até que eu fui bem Nesse iniciozinho Ah, droga Ah, droga Bem, tá Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Ah, droga Cara, eu superei a minha margem Eu superei a minha margem, cara Eu nunca vou superar isso tão cedo A pista tava perfeita pra mim Cara, eu superei a minha margem Em qualquer nível Ah, pena que eu não tenho, cara, esses outros carros aqui Eu não vou comprar, cara Eu vou deixar... Precisa me ir street race, então, cara Foda-se Agora o touring faz falta, hipercar, o alfa até vai Agora o street, cara, tô nem aí Vamos ver semana que vem como é que vai tá Ó, semana que vem só um carro que tem que comprar, só um rallycross Então, cara, vou guardar a graninha, semana que vem tento fazer o ponto máximo Aqui é rallycross, tem um monstro Bom, você tá fada, cara, o monstro tinha que treinar Então a gente tem essas habilidades de treinar Aerobatic, slalom O que 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 é isso aqui? Destruição De balizas De balizas Que é o novo estilo de evento, né Rallycross, que são dois Rallyride Que pode ser tanto RR quanto Rx Será que o Rx seria melhor naquela coisa? Mostra-tran aqui Episódio 2 do Série Extreme Ah, esse aqui é a corrida múltipla Boa pergunta, cara Esse slalom aqui Será que fecharia melhor com outro tipo de veículo? Opa, pecinha Esse aqui tá É, tá quase lá Só que, vai, vou ter que correr bastante pra levantar o level máximo E ainda tem que levar o level das peças Ah, filtros Disciplina Rallyride Cara O meu melhor seria esse aqui É que eu fiz pouco Rallyride Ué Eu vi toda a seleção ali Foda-se Ah, sério? Fiz cagada? Foda-se Vamos pegar esse aqui Foda-se Não apareceu assim pra mim Ah, que estabilidade Não, não tem estabilidade nenhuma Não tem estabilidade Ai Deixa eu sair daqui Que eu só tô apanhando o cara Por que o cara veio junto comigo? Não tinha ninguém comigo aqui Não tem ninguém aqui E aí Isso aqui é Abissacro físico Fiz mais ou menos? Fiz menos Porque eu bati Ah, já fudi É gente, eu Eu, eu A única vez que eu cheguei Só falta ter feito mais pontos também, né? A única vez que eu cheguei Eu cortei metade dos pontos Não, não Impossível fazer mais pontos É Chega disso aqui Vamos brincar um pouquinho Vamos brincar um pouquinho de treino, então Tem coisa pra fazer aqui A gente viu que tem bastante Tem Rally Ride E tem Rally Vamos ver um Rally Ah, é Rally Ride Tá, vamos um Rally Ride mesmo Um nesse aqui A gente tem que ganhar umas pecinhas Pra os carros Cara, eu já tô com o carro quase no topo Bem longe de entrar no círculo dos vencedores E eu não consigo Olha a vaquinha É vaquinha ou javalile? Não vi 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 Engage Leva o potion A árvore tu não leva Isso, consegui desviar Ai, meio das árvores Ai, meio das árvores Ai, meio das árvores Meu Deus Sai do caminho Humm Tchau 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 Ah, consegui bater Na única árvore que existia No meio do caminho Cara, você quer ver o rural? Sai do caminho Esse carro quando tem velocidade Ele não faz curva Já vi E não adianta nem frear Cara, tem que tirar o pé do acelerador Pra estabilizar Porque ele Ele vai reto Ó, tipo agora Eu tentei brincar com ele Ele não fez a curva Cara, não consegui desviar da árvore Cara, ele tava metade do tempo Ficou no ar, né? Quando tocou no chão Ele não desviou do Do alvo Eita Eu não vi aquele Coisa Caramba, cara Que dificuldade De não bater Eu quero inventar O meu próprio caminho E eu erro o caminho Todos têm aquele momento Que percebem Por que estão correndo Pra mim É quando a minha moto Foi pra um lado E eu fui pra outro E quebrei duas costelas Peguei a moto Subi de novo E continuei correndo E ainda venci Eu não me permitiria perder Piores e piores e piores obstáculos Da natureza Afinal Que graça tem Pegar o caminho fácil É, né? Que graça tem, né? Peguei só o pior Eu diria que a corrida Eu diria que a corrida foi boa Eu ganhei um sec Você ganhou a corrida A gente ganhou um bom sec Bem boa Bem boa, amigo A semana só valeria Pegar o O pack de carros Porque é bastante carro, né? E tu paga muito mais barato Quando tá na Nessas É, promoção, né? O evento Dá uma promoção muito boa Pra comprar os equipamentos É, o máximo é 40 Já tá quase no máximo Depois é só achar o carro Que eu quero Vamos tentar fazer de novo Aqui no médium Nossa, recorde mundial é 1,35 Fiz 4 minutos Essa porra Eu acho que foi 4 É que ele não diz O tempo que eu fiz 1 Tentar seguir as Observações da pista, né? Quase Ah, tu pulei É aproveitar o que o terreno dá Tipo Pedras Eu aproveitei a pedra Não me ajudou Não sei se vocês viram e dizem O negócio é aproveitar o terreno O terreno que dá Eita Caramba É, isso Realmente não é aproveitar o terreno O verdinho passou Ai, o terreno deu uma casa Ai, o terreno deu uma casa Sendo que você é capaz E sei que é mais que isso Olha, eu não consegui nem passar as panas no negócio Caramba, é, não sou bom em rali, cara Não vale a pena passar a semana que vem Eu tenho que treinar, cara, eu tenho que treinar na rali, eu sou muito ruim Olha, mas se eu jogar a semana eu consigo fazer os objetivos que faltam Mas enfim, gente, esse é o treino, na verdade não foi treino, foi desafio e eu que ventei treinar aqui Eu já me sinto desempolgado só por causa do rali, cara, o rali me desempolgou Olha que pariu Ei, eu tenho que aprender a usar o freio de mão, gente, que eu descobri que tem no volante Achar que não tinha Mas enfim, ficamos meio com a nossa belezura de cajali Batido Eu vou até tirar aqui, tá até vergonhoso E esse cara, tá vergonhoso E não é aqui que sai Essa parte chata, cara, o ESC não sai do jogo, cara Tem que ser aqui, ó Tem que segurar ainda Então, gente, muito obrigado que assistiu Valeu e falou Fui! Fui!